Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, ao Kaibugs. O meu nome é Kawana e no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma reação pra vocês do novo MV do Enhypen, que eu tô super, super animada pra assistir. Eu adorei todos os teasers, então eu já sei que vai ser bom. Mas é isso, acompanha a minha reação, vamos assistir o MV junto e vamos direto pro vídeo. Então vamos lá assistir o MV Bite Me do Enhypen. Vou colocar meus óculos, senão a gente não vê o MV. E meu fone de ouvido, vamos lá. Ai, eu tô animada. Ai. Ai, eu tô animada. Ai, eu tô animada. Gente! Gente! Gente, incrível A voz do Nicky é tão legal A voz do Nicky é tão legal Gente, o Nicky é tão bonito Acabou? Gente, a música é muito curta Muito curta essa música Gente, eu queria mais Então é isso, gente Essa foi a minha reação assistindo a primeira vez O MV do Enhype, Bite Me Eu gostei bastante Depois de ter visto o teaser, era realmente O que eu tava esperando pra esse MV Em questão de visual, em questão de batida Da música, ritmo Enfim, tudo tá muito perfeito Eu gostei bastante Eu só achei ela muito curta, eu não sei Quando eu pensei que ainda tinha mais algum refrão Alguma coisa, acabou Então eu achei que podia ter durado mais um pouco Eu também achei que o Jake podia ter aparecido mais nesse MV Mas tá tudo bem O MV tá muito bonito Eles estão maravilhosos A coreografia parece muito boa Quero assistir uma performance Eu sei que eles tiveram um showcase hoje Eu já vou assistir também Porque quero ver as performances E é isso Comentem aqui embaixo O que vocês acharam de Bite Me E... Enfim Vamos compartilhar as nossas opiniões Conta também pra mim Se você já ouviu o álbum Porque eu tô louca pra ouvir E... É isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau